Ah vamo filha, parte 4 dos maiores burros do planeta Essa é a parte 4 das pessoas mais burras do planeta Pessoas burras que vão te deixar burro de tanta burrice Ah mano E vamos começar com o curral de gente jegue que é o roda rola jequiti Aquele programa de gente engraçada Você como é que chama? Pindamonhangaba Pindamonhangaba Onde as pessoas tentam descobrir a palavra chutando as letras no painel Esse programa é bom Fala uma letra Débora Tem letra A Mano, era só minha mãe que fazia isso A gente ficava assistindo isso aqui A gente se reunia pra assistir E ela, minha mãe realmente é muito boa Ficava lá e ela ficava participando lá Ela realmente era muito boa nesse jogo Só que ela ficava o tempo todo Se eu fosse esse programa aí não tinha pra ninguém Eu ia ganhar e não sei o que Minha mãe sempre fazia isso Que também promove aquele perfume horrível que tem cheiro de rego suado Eu não sei quem é que compra aquilo Pessoas de tudo que é quanto e lugar vem participar Rosane lá, você trabalha em que zona? E de vez em sempre aparece umas pessoas analfabetas C de Catu Telecena 500 reais G de jaca Como? G de jaca Mano G de jaca G de... Ah, tá legal Pelo amor de Deus Você errou que jaca não escreve com G Então, né? Ooooooooh Jaca Não passa, não perde Vai, parou no 850 reais uma letra O de homem O quê? O de homem Meu Deus Burrão Animão Telecena Direito Vai Vê De Viado De universidade Essa daqui, ela procurou longe, mano Ela procurou longe demais, véi Que porra é essa? Agora essa vai até porque tá bem fácil Até um cachorro saberia qual é a palavra Mas o Dete, roda A primeira tá fácil 150 reais uma letra M de Maria M de Maria Mas ela poderia estar chutando os outros Qual os outros doces? Bi Não sei Pior que eu vou saber o que é não, mano Chiclete A segunda é chiclete Ela falou M, não foi? Nem tem no segundo E o terceiro é o quê, mano? Ah, não vou saber, não A Vra nem existe Mas é burro Vamos ver se essa outra trolha aqui é mais esperta 5 mil reais, tempo Meu Deus, mano Mas que eu poderia errar Não, isso ia ser margarida Mas se fosse margarina Tá, e se fosse margarina Ah, o último era pirulito Caramba, o que é bom? Sabe Margarida Margarida É isso Ué Não Margarina mesmo? Não é margarida Ah, é margarina Meu Deus, foi o que eu falei, mano Não é margarida Meu Deus Obrigado Maria Você é um amigo Eu Letra Letra S Meu Deus, mano Ah, vai tomar no como é que essas pessoas não conseguem acertar palavras tão óbvias Bunda Pirote É esse programa para pessoas que sofrem de falta de cérebro Fala uma letra Ó de ovo Ó de ovo, tem? Sério Eu amo esse vídeo, mano Ele é um pup do SaferTroll, velho É muito bom, mano Acho que é um dos pup que eu dei mais risada na minha vida Sério Beiro inacreditável Se você acertar, você ganha 800 reais Tá bom Presta atenção, Irene Eu acho que é um carneiro Carneiro? É Nunca vi uma pessoa boa desse jeito Agora saindo do burral Mano, o pior desses programas é onde tem as pessoas mais acéfalas que tem, tá ligado? Tipo, botava lá Ó, onde tá o personagem desigual? Aí você via lá que tava na porra do número lá E quando a pessoa ligava e falava, não era A pessoa errava a fala, mano Que porra é essa? Que que é isso aqui? Tomando mensagem por aí Os inteligimentos pros inteligegues Lembram daquele desfile de burrice e traumático daquele programa onde a menina não sabia o plural de fuzil? Lembro Letra A, fusíveis A tristeza Pois então A burrice continua Qual nome se dá A rede mundial de computadores? Letra A, fibra ótica Letra B, cabo de rede Letra Z, internet Letra B, cabo de rede? Meu Deus, mano Meu Deus, mano O que passa na cabeça dela? O que passa na cabeça dela? Internet, filha da p... Letra A, Egito Letra B, Chile Letra C, Brasil Letra A, Egito Nossa Senhora Meu Deus, boy Meu Deus, mano Meu Deus, mano Letra A, Egito 1 minuto e 20 Confio em você, confio em você Confio em você Eu confio em você Você confio em você mesma E a escola inteira confia em você Caralho é bravo Vamos ganhar Sinta pressão, neném Eu tenho que descobrir logo o colégio que vieram esses animais para eu nunca matricular o meu filho lá Para quem não sabe o que é 4 naipe, é as 4 cotas ali, a da do baralho Ou seja, é o ouro, é o paus, é o espada e o coração Colégio Falta, confio Estando novamente para o parque dos retardasauros Esse dia foi bravo O coitado do Silvio pegou três dos bichos mais burros Caralho Era a jegue, a jumenta e a jubarte As animal não conseguiam adivinhar palavras tão óbvias que chega a dar raiva Oh, mano Tá, mas ela tava difícil Oxi, duas vezes Não tem Antônia, tempo, 5 segundos Olha lá, tá, só terminar Não Não Meu Deus 5 segundos Peraí Pode falar Porra Chega um momento que o Silvio começa a se irritar Roda R$650, uma letra F Roda Antônia Roda Mano, é o que? Calçado, né? Não tem Não tem Calçados Meia, sandália e chinelo Roda Antônia Roda Valendo 500 reais, SBT SBT O cara já desistiu O cara desistiu da vida Ele tem Depois do ar, completa a sandália Valendo só mil reais Mil reais, tempo, 5 segundos Mano, mano Agora vai com toda a certeza Dá, agora dá certo Não Então é pra você Não 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 Meu Deus, mano E claro que não podia faltar o Mega Senha E o Bexigão do Ratinho Programas esses que provam que fama e riqueza não são sinônimo de inteligência Sete Oito Boa Gás Fogão Recipiente Carro Meu Deus Futebol Sexta Gol Leste Leste Cachorro Leão Tigre Cabeça Crina Elemento Elemento Químico Ar H2O Meu Deus Perereca Vamos Perereca é muito bom, mano Saci Perereca Ah, mano Pelo amor de Deus O programa é muito bom, mano Perereca Anos Prega Comer Beber Estabelecimento Farmácia Um Um Dois Milho Verde Azul Azul Cor Verde Desconto Olhos Vegetais Desconto Doente Doente Anão Veículo Limousine Porque o maluco relacionou anão com doente, mano Doente Anão Veículo Limousine Cristóvão Galinha Cristóvão, mano Puta que pariu, mano Cristóvão Galinha Galo Bota Sapato Quantos centímetros tem um metro? Sessenta Qual é o aumento? Eu lancei sessenta, pô Como se fosse segundo também Eu sou um animal, mano Eu sou um animal, mano Ativo da palavra banana Bananeiro? É porque eu falei rápido Que instrumento toca um trombonista? Trombonê Que? Que? Quantos pulmões um bebê nasce? Um Quem proclamou a república do bando? Lampião Dom Pedro Pedro Álvaro do Cabernet Caramba Um metro e sessenta Se der mil, fila da puta Quem proclamou a república do bando? Lampião Dom Pedro Mano Pedro Álvaro do Cabernet Qual o plural de patrão? Patroa Obrigado Talã Qual a frase dita por Dão Pedro Ao proclamar independente? Ele que atua a espada E falou Vai Corinthians Não pensava com a minha astúcia Mano A vontade é morrer É? Tá que pariu mano Se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários Eu leio todos os comentários E aos membros do canal Meu obrigado de sempre Seja membro também Os links de tudo estão na descrição Eu e meus filhos peludos agradecemos muito E eu vou ficando por aqui Até breve Isso foi bom Foi bom Foi bom pra caralho Mano Esses vídeos aqui Mano do céu Isso aqui foi muito bom Meu Deus Espero que você tenha gostado Você tá vendo no YouTube É nóis Tamo junto Valeu Falou Fui